Fala curiosa e fala curiosa! Estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal e bem, galera! No início da Era Medieval, não havia uma orientação médica única e organizada. Se uma pessoa adoecesse devido a um trauma ou doença, poderia buscar tratamento no curanderismo, num benzedor, na astrologia, através de encantamentos e misticismo, ou finalmente procurar um médico consagrado, se houvesse um disponível, é claro. A igreja pensava que Deus, às vezes, enviava doenças como forma de punição, e, nesses casos, o arrependimento poderia levar à cura. Na Idade Média, não se considerava a medicina como uma profissão adequada para os cristãos, mesmo porque as doenças eram consideradas dádivas divinas. E pensando nisso, eu decidi trazer aqui pra você 5 tratamentos bizarros da Idade Média. Se esse vídeo chegar a mil likes, eu vou trazer uma parte 2 desse vídeo aqui. Então, se você gosta desse tipo de assunto aqui no canal, então já deixa o like, que vai fortalecer demais esse vídeo aqui, beleza? Tudo bem! Muito obrigado pelo seu like, você é fera demais! O meu nome é Alex Lima e seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Fala do Mundo! Número 5, Duali. Duali era um anestésico cruel, que podia ser fatal. A cirurgia na Idade Média era usada somente em casos de vida ou morte. Uma razão é que não havia anestésico confiável que pudesse aliviar a dor enorme de um procedimento cirúrgico. Vai, socorro! Meu Deus! Algumas poções usadas para amortecer o paciente ou induzir o sono podiam ser letais. Um exemplo deles é o Duali, uma mistura de suco de alho, suco de cícuta, ópio, vinagre e vinho, que era dado ao paciente antes de uma cirurgia. O suco de cícuta sozinho poderia já ser fatal. Ele é tão forte como o anestésico que o paciente para até mesmo de respirar. Imagine você precisando de uma cirurgia, por mais que fosse simples, e o médico chega com essa poção para te dar e diz o seguinte, né? Ó, toma isso aqui e possa ser que você fique vivo ou que você morra, né? Mas vamos torcer pela vida, né? E você lá com aquela cara... PUNK! PUNK! Tô lascado, lascadinho! E aí, você tomaria essa poção ou preferia sentir a dor mesmo ali se anestesia alguma? Responde aqui para mim nos comentários, hein? Número 4, bexiga bloqueada. O bloqueio da bexiga devido a sífilis ou a outras doenças venéreas era comum na época, já que não havia antibiótico. Então, se você contraísse essa doença desgraçada, você muito provavelmente precisaria passar por esse procedimento dolorido. O catéter urinário era um tubo de metal inserido através da uretra até a bexiga e começou a ser usado em meados de 1300. Quando o tubo não conseguia passar pela uretra, outros aparelhos eram usados, provavelmente apresentando risco tão grande quanto o da própria doença. Então, deu para entender aí, né? Um tubo bem fino ia entrar pela sua uretra e iria chegar até a sua bexiga para poder desbloqueá-la. Mas você, você teria coragem de ter esse negócio aí entrando pela sua uretra ou você preferia aí ficar com a bexiga bloqueada? Deixa aqui para mim nos comentários que eu quero saber de mais. Número 3, sangria. A sangria era cura para qualquer doença. Os médicos da Idade Média achavam que praticamente todas as doenças eram causadas por excesso de líquido no corpo. Coisa bem doida de se imaginar, né? Até porque 70% do nosso corpo é composto por água. E manter-se hidratado é essencial para o funcionamento correto das funções de todo o nosso organismo. Então, diante dos pensamentos dos médicos medievais, a única solução para melhorar a sua doença seria até mesmo tirar sangue. Ah não, aí não. Aí ele estrapalou. Havia aí dois métodos principais. O primeiro, usava sanguessugas para tirar o sangue. O bicho era colocado sobre o local e sugava uma boa quantidade do líquido. Porém, esse procedimento costumava ser um pouco caro e geralmente fazia isso quem queria gastar um pouco mais. O outro era um tradicional corte na veia, normalmente no braço, e lá ficavam por um tempo até que o médico ou o barbeiro achasse que já era o suficiente. É, você não ouviu errado não. Os barbeiros costumavam fazer esse tipo de sangria normalmente. Bastava aí só ter a navalha disponível, né? Podia ser enferrujado ou não. E isso era bem triste, tá? E dolorido também. Então já era. Número 2, o parto da morte. Mulheres, quando grávidas, eram preparadas para a própria morte. Dar à luz na Idade Média era tão mortal que a igreja pedia que as grávidas se preparassem para morrer. É isso mesmo. Eu imagino que a dor de um parto deve ser inexplicável. Mas a igreja já metia aquele medo a mais nas mulheres grávidas e alertava o risco da morte como se fosse algo normal. E teve uma época em que parteiras mais experientes foram perseguidas como bruxas, já que usavam métodos para aliviar a dor de suas pacientes. Agora, atenção para o que eu vou dizer aqui, tá? Se você for um pouco sensível a alguns fatos, então eu acho melhor você adiantar esse vídeo pelo menos 10 a 15 segundos. Porque o que eu vou dizer aqui agora pode ser bem chocante. Se você não pulou até agora, então lá vai. Quando um bebê estava morto no útero, uma faca era usada para que ele fosse desmembrado ainda na barriga da mãe, para facilitar a retirada do feto. Pois é, era assim que era feito a retirada e ainda corria o risco de alguma parte ficar dentro da mãe e acabar infeccionando, causando febres altíssimas, dores abdominais e até mesmo a morte. Bem, vamos chegando então ao primeiro lugar desse vídeo. E eu quero saber aí se você ainda está aqui comigo. Rei curioso e rei curiosa, você ainda está aqui? Você chegou até aqui no finalzinho desse vídeo? Então comenta a palavra-chave para eu saber que você ainda está aqui. A palavra-chave do vídeo de hoje é saúde. E eu vou te dar aí 5 segundos para você comentar. E aproveita esse momento também para deixar o like, é claro. Muito obrigado pelo seu like e obrigado também pelo seu comentário. E pode deixar comigo que eu estarei agora mesmo deixando um coraçãozinho para você e também respondendo ao seu comentário de forma bem caprichada, hein? Dito isso então, vamos para o número 1, hemorroidas. A agonia lá onde o sol não bate era tratada aí com ferro quente. Por quê? Não acredito. É isso mesmo que você ouviu, Bença. O tratamento para hemorroidas era queimá-las com ferro quente. Os médicos malucos esquentavam o ferro e iam queimando as veias inchadas e inflamadas e geralmente causavam muito sangramento. Sem falar na dor miserável que o paciente sentia, né? Até porque não tinha nenhum tipo de anestesia naquela época. E o que tinha poderia até mesmo te matar, né? É verdade. Existe até mesmo uma história sobre um monge que, sofrendo com suas hemorroidas enquanto trabalhava no jardim, sentou-se em uma pedra que milagrosamente o curou do problema. A pedra existe até hoje com a marca das hemorroidas do monge e é visitada por muitos que esperam curar seu problema lá no reto até hoje. E aí? Você preferiu o quê? Sentar na pedra aí para poder milagrosamente ser curado ou preferir aí o ferro quente no Tchoba? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber muito de vocês isso aí. Você quer uma parte 2 desse vídeo aqui no canal? Então não esquece de deixar o like ou comentar aqui. Quando esse vídeo chegar aqui em mil likes, eu vou deixar aqui. Nós já vou fazendo aí a parte 2 para que a gente venha aprender e se divertir mais um pouco aqui no canal, beleza? Tudo bem. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram. Está aparecendo para vocês aqui embaixo, o nosso arroba. É só vocês seguirem lá porque eu estou sempre postando lá o dia a dia do canal. como é que eu estou fazendo os vídeos para vocês. Além disso, ainda tem gincanas aí com premiações em dinheiro. Olha só que maravilha. Melhor que o kawaii isso aqui. Oh, bagaceiro! Eu separei mais dois vídeos incríveis que estão aparecendo para você agora mesmo aí na sua telinha. É só você escolher e passar mais um pouco de tempo aqui comigo aprendendo um pouco mais. Eu vou ficando por aqui e te espero para o próximo vídeo. Fui! Fui!